Olá, meu nome é Daniela Trecho de Faria. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bonito, que são os nãos que nos levam a sonhar. Todos nós nascemos com muitos desejos. O desejo é uma característica inata do ser humano e muitas vezes é difícil demais lidar com as crianças que são talvez os desejos ambulantes por aí. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade imensa de dizer não, como se cada não a gente tirasse um monte de coisa das crianças. Mas a cada não a gente dá algo muito importante, que não é somente a frustração que a gente também já falou em outro vídeo, a gente dá a noção do tempo para as crianças. A hora que eu digo não para o desejo do agora e eu crio esse tempo até sexta-feira de tarde, por exemplo, esse tempo ele passou a existir. A criança que aprende o tempo porque ela não tem o seu desejo realizado, ela transforma esse desejo numa vontade. A vontade de comer o chocolate, ela está lá. A hora que eu entendo e eu amplio essa noção de tempo, porque ele passa a existir, a criança passou a viver não mais no desejo e sim numa vontade.